E fala galera, mais um vídeo aqui do canal, dessa vez eu tenho mais um vídeo aqui do canal Tiozinho TV, e dessa vez eu tenho um vídeo aqui da chuteira no tênis casual Então bora lá, teopa A senha só vai estar no final do vídeo, então nem adianta você ficar pulando igual doido Então vamos lá Ó, bem aqui ó Ó, tá muito massa, velho Foi eu que fiz essa chuteira, mano Mas eu acho que muita gente já fez, só que de outras cores Mas mano, eu achei muito da hora, quando eu vi um cara lá Aí eu falei, hum, ideia legal Então vamos lá tá fazendo, né Aí eu fiz aqui, amarela Eu vi o cara fazendo uma vermelha Vou tentar achar o link do vídeo, se eu não achar não vai tá na descrição Mas se eu achar vai tá na descrição É o vídeo do cara que eu peguei a ideia Porque tipo assim, é meio que um crédito, né Porque eu vi lá, eu resolvi fazer, sabe Então... Bora lá, teopa É, agora eu vou ensinar vocês a instalar, velho É pouco tempo de vídeo, mas tipo assim É, muita gente queria, né Então bora lá Galera, então tamo aqui Então bora lá instalar Primeiro a gente vai tá aqui Esteair para Oxi Então calma aí que eu vou tentar fazer em outro Outro gerenciador de arquivos Gente, agora eu tô aqui Nos artiver Então vamos lá É, eu vou tá deixando o link do Desartiver Aí na descrição Juntamente com o link da chuteira Então vamos lá Vamos lá Tá, esteair indo Agora é a hora da senha, claro, né E bora Agora E vamos tá pegando Vamos copiar Agora Vamos tá indo aqui em memória interna Android Data Procurar a pasta do Free Fire Não tô achando Aí achamos aqui Fire Fire Th Filhos Content Cachê Opcional Android Game 7 Bundles E vamos substituir Então Falou, gente Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal E Me Valor Boa!